Música Salve, salve galera! Solta o som começando e hoje com uma entrevista exclusiva, bem maneira, que a gente teve com a Mariana Coelho. Ela contou muita coisa massa pra gente, desde a sua entrada no The Voice, até como a gerenciar a sua carreira e suas composições. Mas isso é só lá no segundo bloco. Antes a gente tem nossos clipes da programação e quem chega pra abrir os caminhos é a Ananda Marçal com o clipe de Seu Lugar. Simbora e solta o som. Música Sabe, já vieram me falar que eu não deveria nem tentar fazer diferente e nem me arriscar. Falo o que eu penso, cês não vão me calar. Não venha me dizer o que fazer se o meu mundo não é igual ao que você vê. Se tá bom pra mim, pode não tá pra você. Yeah, nada foi dado de bandeja. Mesmo que nem sempre seja como a gente planeja. Nem sempre é como a gente planeja. Sonhei, eu fiz, conquistei. Não desisti. Eu não desisti. Vem, brilha, sente, dança. Mulher, faça o que cê quiser. Oh, deixa pra lá. De todo jeito vão falar. E seu lugar é onde cê quiser estar. Música Tantas vezes me falaram o que fazer. Eu vim e quis fazer, fazer acontecer. Não adianta cê querer me desmerecer. Sei que sou capaz, me respeita. Bebe, nada foi dado de bandeja. Mesmo que nem sempre seja como a gente planeja. Nem sempre é como a gente planeja. Sonhei, eu fiz, conquistei. Não desisti. Eu não desisti. Vem, brilha, sente, dança. Mulher, faça o que cê quiser. Oh, deixa pra lá. De todo jeito vão falar. E seu lugar é onde cê quiser estar. Vem, brilha, sente, dança. Mulher, faça o que cê quiser. Oh, deixa pra lá. De todo jeito vão falar. E seu lugar é onde cê quiser estar. Clipe sensacional da Ananda, dirigido pelo Júnior Batista, que já passou aqui pelo Solto Som também. Se embora que o Solto Som não para, na sequência chega pra somar com a gente a Gave, com o clipe de Comida Caseira. Se liga. Se liga. Acende o incenso, prepare o jantar. Roguei minha prece com velas brancas. Que é pra ver se você vem, fica. Comida caseira, na casa da avô. Domingo de tarde, café com fuba. Que é pra ver se você fica, fica. Mãe, quando eu te ver de novo, cê vai pedir pro parar de te beijar. Do tanto que eu vou grudar no teu pescoço. Agora que eu tô longe Não vou me contentar só Com a tela do celular só Agora que eu tô longe Não vou me contentar só Com a tela do celular Vem-se todo o bairro Pedi proteção Correria esse risco De novo e de novo De novo e de novo Que é pra ver se você fica Comida caseira Na roça do vô Domingo festeiro Canção com afeto Que é pra ver se você fica, fica. Amigo Quando eu te ver de novo Cê vai pedir pro parar de te beijar. Do tanto que eu vou grudar no teu pescoço Agora que eu tô longe Não vou me contentar só Com a tela do celular só Agora que eu tô longe Agora que eu tô longe Não vou me contentar só Com a tela do celular Já que agora você se foi Resta saudade Resta saudade Não vou me contentar só Com a tela do celular Com a tela do celular Não, 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 não Agora que eu tô longe Não vou me contentar Com a tela do celular Agora estou longe Não vou me contentar Com a tela do celular Gavi, muito bem, não decepciona nunca Vale a pena acompanhar o trabalho dela Que sempre tem muita qualidade Vamos pra cima, que agora quem chega junto É a maravilhosa Luisa Dutra Com o seu primeiro videoclipe A estreia aqui no Solto Som Coração Tatuado, agora pra você Meu coração foi tatuado Com a tal desilusão De achar que é amado E se enfiar numa prisão Percebe tarde demais Essa grande confusão Pois agora estou aqui Escrevendo essa canção Escrevendo essa canção Não se deixe de lado Por uma paixão Não quero ser chata Mas tenho a razão Este samba é feito Com uma intenção De tentar impedir Doce em te dar em vão Real Doce em te dar em vão Real Meu coração foi tatuado Com a tal desilusão De achar que é amado E se enfiar numa prisão Percebe tarde demais Essa grande confusão Pois agora estou aqui Escrevendo essa canção Escrevendo essa canção Escrevendo essa canção Não se deixe de lado Por uma paixão Não quero ser chata Não quero ser chata Mas tenho a razão Este samba é feito Com uma intenção De tentar impedir Apagado O bem e o mal Que você me fez E que num samba triste Etenizarei 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 Luísa Dutra Luísa Dutra No Solto Som O Que Voz A gente vai para um rápido intervalo Mas volta rapidinho Com a entrevista Da Mariana Coelho Para você conhecer melhor O trabalho dela E também descobrir Algumas curiosidades Sobre a carreira É coisa rápida Sai daí não Falei para você Que era rápido Agora é hora De conhecer Mariana Coelho Artista completa Que bateu um papo Com a gente E você vai conferir agora Solta o som Mariana Eu também sou muito animada Como pessoa Acho que é uma das minhas Características mais marcantes Sou uma pessoa Muito alegre também Mas tem a Mariana Estressada Muito perfeccionista Sou uma pessoa Muito perfeccionista Sou uma pessoa Que liga muito Para cada detalhe Sabe E uma pessoa Que corre muito Atrás das coisas Eu passo muito perrengue Essas pessoas Quando vêem o close Não vêem o corre Então eu acho Que é uma pessoa Muito batalhadora Mariana é uma pessoa Que corre atrás Faz por baixo E depois mostra O close dela Esses videoclipes Essas artes Que a gente geralmente faz Tudo tem uma equipe Por trás Nunca sou só eu Então a galera Me ajuda sim 100% Nunca é uma ideia Totalmente minha Que eu tenho que pensar Ai meu Deus Como que eu vou fazer Esse roteiro Como que eu vou fazer Esse clipe Então tem galera Que me ajuda Eu dou minhas ideias E aí a gente consegue Fazer todo um trabalho Assim bacana No fim das contas Eu fico feliz Porque eu tenho autonomia Para dizer se eu gostei Ou não E também dá A minha ideia Então isso é muito bacana Mas é claro que eu prefiro Dar ouvido A quem realmente entende Do que vem só de mim Mas é muito legal O processo assim Acho que todo artista gosta Gravar videoclip Acho que é uma das partes Mais legais Para de tentar me fazer Te esquecer Quanto mais cê tenta Mais quero você Tô em decisão Parece um dom Se quero mais Certeza Vem aqui que eu dou Entrou na minha mente Tipo Jedi Mas cê não sai Mas cê não sai Posso até tentar Mas não sei te deixar Por isso não vai Por isso não vai Em pouco tempo Que te conheci Já me fez bem Te fez horror É isso Vamos aproveitar O que a gente tem Fica um pouco mais Agora não volta E o mundo inteiro Está fora Mas aqui dentro A gente fica em paz Fica um pouco mais Agora não volta E o mundo inteiro Hoje está foda Mas aqui dentro A gente fica em paz A maioria eu penso já no videoclipe Porque tem umas que eu nem penso muito Ah, essa daqui é só para ter mais uma música lançada Não preciso de videoclipe não Mas tem umas que quando contam uma história Uma coisa mais profunda Uma letra que eu gostei muito de escrever Que eu vivi aquela situação Eu gosto que tenha um videoclipe Eu acho que fica bem bacana Então não tenho Acho que quase todas as minhas músicas Têm videoclipe Acho que só uma ou outra não tem Na verdade Porque eu tenho pouca música também Acho que eu tenho umas sete Ou oito Não estou me lembrando qual o número exato Então a gente acaba fazendo videoclipe assim Mas o processo de composição Hoje já é difícil O próprio processo de composição Porque eu ralo Não é uma coisa que eu nasci sabendo fazer Ai, nasci sabendo escrever músicas Para mim é muito difícil Eu tenho que estudar sempre Eu tenho que estar ali Me esforçando para conseguir compor algo legal Fazer algo diferente Que a gente tem que se reinventar, né? Não adianta a gente ficar só no clichê Então eu vejo como um desafio Que eu encaro toda vez que eu vou compor Mas graças a Deus também De um tempo para cá Eu melhorei bastante Eu consegui assim Também mudar um pouco O meu estilo na escrita Mudar até o meu estilo musical Assim nas minhas próximas Canções e composições Então eu acho que é muito legal, sabe? Muito bacana essa experiência Mas eu acho que eu tenho Tido muita influência assim De vários artistas E eu procuro ouvir muita galera Assim que eu gosto Ouvir o que elas escrevem E ao mesmo tempo eu penso Caraca, isso aqui eu consegui Escrever E eu vou em cima daquilo E começo a pensar Coisas que eu já vivi E transformo a música De um jeito que eu Talvez vi ali E me inspirei Porque é uma coisa Que eu percebi muito também Nesses últimos tempos Quando eu comecei a escrever Eu pensava Cara, como é difícil escrever Criar uma coisa do zero Tipo, você cria melodia Você cria letra Tem que ficar bonita As pessoas têm que gostar Tem que ficar na cabeça das pessoas Tem muita coisa envolvida E eu era muito travada Porque eu não conseguia criar Nada novo E aí um dia eu descobri Que nada se cria do zero Tudo se copia Minha mente Ficou assim Ai Relaxei Porque Eu comecei a ouvir Muitas músicas de algumas pessoas Que eu falava Cara, parece que eu já ouvi isso E eu pesquisava Tinha uma música exatamente igual E eu vi muito isso esse ano Eu vi que a Adele Fez uma música muito antiga E era de um brasileiro Que ela pegou Sabe? Tem muitas referências E eu comecei também a pegar pra mim Depois que eu comecei a abrir minha mente Dessa forma Eu acho que as coisas fluíram muito mais Definitivamente Eu falei Ai, eu tenho que me permitir Me inspirar a copiar alguma coisa, né? Pegar ali uma referência Mas copiar, copiar Eu nunca copiei até agora Até agora Mas eu pego uma referência boa Assim, sabe? Não penso em Ai, zero Nem que seja a cifra ali Igual da música que eu pego Então, tá sendo uma Tá sendo difícil Mas eu acho que eu consigo Consegui transformar em uma facilidade Sabe? Essa parte difícil da composição Quando eu tô Geralmente Prestes a dormir Parece que Minha cabeça funciona 100% E eu percebi que Com muitos artes e assim De madrugada é o melhor horário Só que como eu moro com os meus pais É impossível Eu começar a tocar o violão de madrugada Então, por isso que eu sei Que quando eu me mudar Eu provavelmente vou ficar ali De madrugada Num estúdiozinho Que eu pretendo criar E vou ficar ali Fazendo até produções, né? Porque é muito mais legal Quando você faz sozinha Você treina Mas minhas inspirações Pra isso Definitivamente A minha primeira É a dela Por mais que as minhas músicas Têm nada a ver com a dela Mas ela me inspira muito Na forma vocal Assim, do canto Eu acho que ela é uma boa inspiração Assim, no vocal Eu gosto de me inspirar nela Eu gosto de cantar Umas músicas também lentas Não gosto de compor Mas gosto de cantar pra caramba Mas agora pra composição Eu tenho muita inspiração Numa Lourena Uma cantora Lourena Ela não é tão, tão conhecida Ela é mais conhecida no rap Mas eu gosto que as músicas dela Por mais que ela cante Com muitos rappers Ela não é tão rapper Assim, nas músicas dela São umas coisas mais vibes Então ela me inspira muito A Julia B também Nossa, eu gosto muito dela Ela me inspira pra caramba Na letra dela Eu ouço e falo Caraca, velho Muito massa Isso aqui que ela escreveu Eu conseguiria escrever isso daqui Por ter vivências parecidas, né? Muitas coisas que ela escreve É que ela passa Ou que alguém já passou Então eu falo Ah, eu me vi aqui Eu conseguiria fazer algo parecido Acho que elas duas Têm sido a minha, sim As minhas maiores inspirações Aqui do Brasil atualmente E agora dos Estados Unidos Ah, Marina Senna também Pô, não tem como Eu fiquei fã dessa mulher Na moral Mas lá dos Estados Unidos Assim, eu gosto muito De George Smith também Nossa, ela é sensacional Ela quer tentar fugir Da realidade que a cerca Porque ela diz que o reggae bom Pra outra vibe leva E percebe que assim Se sente melhor Se sente melhor E mais segura Desse mundo Em que o amor Não mais se observa E que a indiferença Se prolifera Mas todo mundo Acha que isso vai passar Ela só quer curtir um som Tranquila Do jeito que mais gosta Sem ninguém Pra incomodar Ela só quer curtir um som Tranquila Do jeito que mais gosta Sem ninguém Pra incomodar Apesar de que Eu não senti uma coisa de Caraca Se bem que sim Ela toca em bastante lugar Mas é porque Por eu nunca ouvir Sempre são as pessoas Que me mandam um vídeo Falando Somos que estão tocando aqui Somos que estão tocando aqui Em vários lugares do Brasil Já tocou Mas eu nunca vejo Então eu não tive esse impacto Tipo caraca Minha música tá rodando bastante Mas pelos números Eu fico muito assim Surpresa Porque eu não esperava Minha primeira composição Chegar nesse número aí Foi bem surpreendente E eu fiquei muito feliz Óbvio E aí quando todo mundo fala Que ai Eu te conheço Pela sua música tranquila E não por Sei lá Algum vídeo no YouTube Ou pelo The Voice mesmo Quando a pessoa me conhece Até pelo meu trabalho autoral Eu fico mais feliz ainda Aí que eu falo Ai que top Agora tô feliz Que a pessoa me conheceu mesmo Pelo meu trabalho ali Autoral Então isso daí Me ganha pra caramba Mesmo No início Eu tava muito no reggae Porque Quando eu comecei Eu falei Cara Qual o estilo musical Que eu vou seguir Pensei muito nisso Porque A minha voz Eu não gosto de cantar rápido Não combina também Com o estilo da minha voz Uma música mais rápida Uma música Muito dançante Não dá Não consigo explorar Tanto a minha voz Então o reggae Eu consigo encaixá-la perfeitamente Que eu amo cantar arrastado Eu adoro Parece que eu consigo sentir A música 100% Então no reggae Eu me achei bastante Nesse lado Só que o público É muito pequeno Assim Tem muita Parece que é mais triste É claro que na música A caminhada é toda difícil Mas no reggae Parece que As coisas são mais difíceis Apesar de que eu tive Um grande apoio Assim De vários artistas Muito queridos No reggae Como o Armandinho Me abraçou Assim Mas Eu acho que é um público Muito único E aqui no nosso estado Também é muito difícil Galera curtindo reggae Assim Acho que isso também Me faz Criar mais dificuldade E eu repensar Então eu acho que Eu vou acabar Indo pro pop mesmo Porque eu consigo também Me achar ali no pop E minha música Tem um pouco de reggae e pop Então Por eu também querer Me mostrar de outra forma Que agora eu também Já tenho outro pensamento Eu já quero entregar Outras coisas Minhas letras já falam De outras coisas Minhas novas composições Então eu acho que vai Encontrar assim Mais no pop Pode manter um pouco Do reggae ali O meu modo de cantar Acho que vai manter um pouco Mas eu acho que vai Pra um lado mais pop Pretendo Ir pra lá Cara O The Voice mudou a minha vida Total Porque antes Eu ia ser arquiteta Não tinha nada De vida artística Pra mim Eu nem cantava Em lugar nenhum também Então Eu entrei no The Voice Que era um sonho De criança De 12 anos Também com 12 Que eu olhava na TV E só tinha The Voice Pra 16 Pra cima Eu acho E eu não podia entrar Eu ficava triste Eu ia ter um sonho Entrar no The Voice Que eu gostava muito De cantar Mas era hobby Sabe Eu tinha vergonha Até de cantar Para as pessoas Eu não gostava De ficar Dizendo para as pessoas Que eu cantava Era uma coisa Muito minha Mas eu queria Uma oportunidade Para entrar E ver se eu era boa Aí aconteceu Que eu entrei Depois de três tentativas E eu adorei Assim A partir de que eu subi Naquele palco Eu falei É isso que eu quero Para a minha vida E eu também Ai eu tinha 17 anos Era outra cabeça Quem dera Ter a cabeça de hoje Quem dera Assim De verdade Mas eu não quero Me culpar também Porque não dá A gente tem que passar Pelas coisas Para saber como funciona Só que Eu acho que É uma oportunidade Muito boa Sabe Para quem Como alguém Que já está Na carreira Artística De música Como quem não está Para mim Foi muito boa Porque criou O meu caminho Criou o meu futuro Criou o que eu queria Sempre fazer Mas eu não tive A oportunidade Para seguir E aí A partir disso Eu falei É isso mesmo Que eu quero E desistir De arquitetura Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça É ela A menina Que vem E que passa Um doce balão Caminho do mar Moça Do corpo Dourado Do sol De panela O céu Balançado É mais Que um poema É a coisa Mais linda Que eu já Vi passar E aí Tipo assim É uma experiência Muito louca Ser vida Uma vida De artista Na TV Ai Na Glow Camarinha Nanã É muito legal Os ensaios São bem poucos Então você É você por você Sabe Então acho que isso daí Cria até uma responsabilidade Maior em quem Por exemplo Em mim Que não estava nem um pouco Acostumada A fazer isso Cantar em palco Cantar para não sei quantas pessoas Eu me virar Como é que vai funcionar Então era você Ensaindo por você Criando ali Não pode errar na hora Se errar na hora Vai ser feio Não pode Porque eles não fazem Nada com a sua voz Sua voz é aquilo ali Na verdade assim A composição para mim Eu tenho que sentar ali E falar Agora eu vou compor E às vezes Eu estou deitada na cama E vem algum ritmo Vem alguma letra E eu falo no áudio E é quando eu estou indo dormir Eu falo Ai vou cantar aqui Amanhã eu termino Mas nunca deu certo isso Porque a inspiração já foi embora Já é outro dia Já saiu Sabe Mas nesse dia eu sentei E eu olhei para o olho do meu gato E o olho dele é mel mesmo É da cor do pelo dele Ele é todo amarelão O meu gato Eu olhei e falei Caraca mel Olha as cores de mel Mano isso dá muito uma música E aí eu falei Olha as cores de mel Essa foi a melhor Achei que estava no céu Eu falei Nossa isso aqui está muito irado Nem acredito que foi o que eu escrevi E aí depois fluiu tudo Eu fui pensando Nas coisas Do nosso primeiro encontro E as coisas foram fluindo assim De uma maneira Que coubesse ali na música E o refrão Eu pedi ajuda Para o meu amigão Compositor Que ele me ajuda sempre Ele me ajudou no refrão E aí o resto fui Terminando lá Mas foi muito legal É muito bom Quando você está ali na inspiração E não para mais E termina Porque eu não consigo escrever Geralmente uma música inteira No mesmo dia Eu faço uma parte Aí travo Não consegue sair mais nada Aí eu vou Pego outro dia Eu demoro pra caramba Para escrever uma música Tem gente que fala Ah escrevi uma hora A música Eu pô Quem dera Olhos da cor do mel Você foi me olhar Achei que tava lá no céu Fácil Extremamente fácil Sem perceber Sorri Sem querer E me dei conta Que o motivo Na verdade Era você Ei Senta aqui Me conta mais um pouco Me olha de novo Pra gente ficar Pim sem lave Baby vem cá Deixa eu te confessar Tô querendo uma vida inteira Pra te conhecer Baby vem cá Deixa eu te confessar Tô querendo uma vida inteira Pra te conhecer Melhor Melhor Obrigada por esse convite Eu adorei Espero que vocês também tenham gostado No meu Instagram Se quiser me acompanhar Saber quando eu faço show É Arroba Mariana A Coelho TikTok É Mariana Coelho Underline E YouTube Só botar Mariana Coelho Que você acha também E é isso Obrigada Galera De casa E é isso Beijo Salve Salve Mariana Coelho Muito obrigado Pelo tempo disponibilizado Que envenham muitas realizações Na sua carreira Muito sucesso Sempre O Sol do Som Vai ficando por aqui E se você quer ter O seu videoclipe Exibido aqui na TVE É só acessar o site rtv.s.gov.br E clicar no Bander do Sol do Som Eu fico por aqui Muito obrigado Pela sua audiência Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho